Paz 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 Respiração 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 Vista 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Viagem 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 Vista 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 Mês 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 morto paz respiração respiração vista vista meio ambiente meio ambiente viagem viagem vista vista preguiçoso preguiçoso mês mês ninguém ninguém morto 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 senhor 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 entre 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 picante 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 Hospedeiro Aparecer 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 Conta 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 Grande 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 Formato 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 Superior 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 Derramar 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 Senior 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 Entre 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 Picante Picante Hospedeiro Hospedeiro Aparecer 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 Formato, formato, superior, superior, derramar, derramar, calma, calma. Calma, calma, abaixo, 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 abaixo. Promessa, promessa. Promessa, promessa. Justo. 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 Permitir. 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 Fornecem. 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 Variar. 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 Batalha. 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 Fêmea Oceano 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 Calma Calma Abaixo Abaixo Promessa Promessa Justo Permitir Permitir Fornecem Fornecem Variar Variar Batalha Batalha Fêmea Fêmea Oceano 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 Prazer 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 Convidado 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 Pia 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 Doença 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 Comum 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 Março 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 Contratar 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 Capaz 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 Joalharia 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 Prazer Prazer Convidado Convidado Pia Pia Tradição Tradição Doença Doença Comum 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 Março 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 Contratar Contratar Capaz Capaz Air-Nav 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 Arco 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 Elogeu 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 Insistir 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 Morango 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 Frente 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 Fábrica 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 Masculino 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 Perda 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 Missão 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 Menção Aeronave Aeronave Arco Arco Elogio Elogio Insistir Morango Morango Frente Frente Fábrica Fábrica Masculino Masculino Perda Perda Menção Menção Resão 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 Dividir 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 Imposto 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 Massivo 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 Comparecer 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 Resistente 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 Estranho 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 Borboleta 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 Querida 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 Alvo 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 Razão Razão Dividir Dividir Imposto Imposto Massivo Massivo Comparecer Comparecer Resistente Resistente Estranho Estranho Borboleta Borboleta Querida 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 Alvo Alvo Pertencer 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 Gigante 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 Ordem 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 Fundição 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 Nota 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 Raiz 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 Surdo 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 Alvorcer 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 Algodão 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado pertencer, pertencer, gigante, gigante, ordem, ordem, fundição, fundição, nota, nota, raiz, raiz, surdo, surdo, alvorcer, alvorcer, algodão, pedir emprestado, pedir emprestado, gritar, 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 roubar, 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 tozinho, 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 enterrar, 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 aviso prévio, aviso prévio, aviso prévio, aviso prévio, todo, 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 prisão, 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 registro, 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 reparar, 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 personalizadas, 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 Gritar Gritar Roubar Roubar Prozinho Prozinho Enterrar Aviso prévio Aviso prévio Todo Todo Prisão Prisão Registro Reparar Reparar Personalizadas Personalizadas Junção 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 Educar 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 Transmissão 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 Diário 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 Universo 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 Subir 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 Grand 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 Greve Corrida 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 Librar 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 Sinto-as 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 Junção Junção Educar Educar Transmissão 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 Diário Diário Universo Universo Subir 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 Greve 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 Corrida 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 Librar 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 Sinto-as Sinto-as Desaparecer 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 Violento 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 Taxa Equilibrar 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 Seu 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 Tarifa 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Pó 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 Lidar com Pó Lidar com Elementar Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Unha Unha Unha. 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 Desaparecer. Desaparecer. Violento. Violento. Taxa. Equilibrar. Equilibrar. Seu. Seu. Tarifa. Tarifa. Lidar com. Lidar com. Pó. Pó. Elementar. Elementar. Unha. 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 Rionçar. 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 Riósó. 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 Oficial. 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 Póts. 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 Cura. 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 Peso. Peso. Póts. Peso. 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 Seguro. 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 Euvento. 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 Nem. 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 Mensagem. 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 Rionçar. Rilçar Recioso Recioso Oficial Oficial Pote Pote Cura Cura Peso Peso Seguro Seguro Euvento Euvento Nem Nem Mensagem Mensagem Médico 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 Oferta 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 Solgad 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 Contudo 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 Tubarão 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 Imenso 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 preferir 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 padronizar 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 Sobrinha Secum 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 Médico Médico Oferta Oferta Soldado Soldado Contudo Contudo Tubarão Tubarão Imenso Imenso Preferir Preferir Padronizar Padronizar Sobrinha Sobrinha Secum Secum Erro 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 Segredo Polo 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 Latido Latido Carpinteiro 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 Trimestre Trimestre Farinha 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 Cansado 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 Juiz 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 Em 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 Erro Erro Segredo Segredo Polo Polo Latido Latido Carpinteiro 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 Trimestre Trimestre Farinha Farinha Cansado 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 Juiz 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 Em Em Até 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 Confundir 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 Visão 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 Possivelmente 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 Diabo 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 Chuveiro 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 Humano 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 Orgulho 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 Film Film Filme 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 Perceber 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 Até 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 Confundir 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 Visão 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 Possivel Possivelmente Possivelmente Diabo 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 Chuveiro 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 Humano 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 Orgulho 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 Filme 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 O Perceber Anjo Verde Anjo 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 Ladra-o Ladra-o, 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 mistério, 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 mistério. Forno, 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 dificilmente, dificilmente, dificilmente. Lógico, 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 lógico. Outro, 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 outro. Castelo, castelo, castelo. Pumão, pulmão. Pumão. Pumão. Comunidade. 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 Anjo. Anjo. Ladra-o. Ladra-o. Mistério. Mistério. Forno. Forno. Dificilmente. 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 Lógico. 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 Outro. 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 Castelo. Castelo Pumão Pumão Comunidade Comunidade Opinião 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 Acontecer 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 Capacidade 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Globo 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 Parece 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 Presente 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 Afeiçoado 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 Colar 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 Rabo 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 Opinião Opinião Acontecer Acontecer Capacidade 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Globo 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 Parece. Parece. Presente. Presente. Afeiçoado. Afeiçoado. Colar. Colar. Rabo. Rabo. Libertir. 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 Pessageiro. 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 Templo. 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 Situação. 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 Perfeito. Perfeito. Perfeito Perfeito Ária 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 Mentira 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 Gesto 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 Grampo 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 Prigo Brigo 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 Livertir Livertir Pessageiro Pessageiro Templo 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 Situação Situação Perfeito 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 gesto grampo grampo perigo perigo certo 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 sempre que sempre que sempre que sempre que sempre que selecionar 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 palácio 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 reclamar 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 ampla 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 Período 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 Despertar 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 Certo Certo Sempre que Sempre que Selecionar Selecionar Tenir Tenir Palácio Palácio Experimentar 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 Reclamar Reclamar Ampla Ampla Período Período Despertar Despertar Planeta 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 Churar 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 Bahia 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 Continuar 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 Sentido 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 Elemento 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 Romance 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 Alma 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 Aventura 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 Ferver 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 Planeta 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 Chorar 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 Bahia Bahia Continuar Continuar Sentido 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 Alma. Aventura. Aventura. Ferver. Ferver. Ansioso. 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 Respeito. 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 Descobrir. 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 Sincero. 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 A principal. A principal. A principal. A principal. Depender. 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 Convite. 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 Abençoe. 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 Casamento. 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 Adicionar. 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 Respeito Descobrir Descobrir Sincero Sincero A principal A principal Depender Convite Convite Abençoe Abençoe Casamento Casamento Adicionar Adicionar Servir 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 Secretário Secretário Prática 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 Igual Evitar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Eleger 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 Sociedade 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 Leicuna 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 Servir Servir Preve Preve Secretário Secretário Prática Prática Igual Igual Evitar 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 A floresta A floresta Eleger 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 Sociedade 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 Lacuna Lacuna Extensão 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 Custo 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 Luta 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 Excavação 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 Aço 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 Transporte 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 Antepassado 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 Maneira 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 Amdrontares 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 Lavanderia 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 Extensão Extensão Custo Custo Luta Luta Excavação Aço Aço Transporte Transporte Antepassado Antepassado Maneira Ambrontar Ambrontar Lavanderia Lavanderia Mente 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 Osso 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 Nomear 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 Costa 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 Cres Crescer 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 Linha 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 Juventuse 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 Gosto 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 Focam 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 Real 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 Mente Mente Osso Osso Nomear Nomear Costa 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 Crescers Crescers Linha 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 Juventude 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 Gosto 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 Focam 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 Sério Dicionário 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 Becotes 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 Criu 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 Existir 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 Resolver 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 Nature 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 Tereza Framenta 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 Indic Indice Indic 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 Receber Receber Sério Dicionário Pacote Criu Existir Resolver Natureza Natureza Ferramenta Ferramenta Índice Índice Receber Receber Diligente 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 Célula 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 Droga 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 Aceitar 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 Turent 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 Pelista 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 Amplo 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 Limora 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 Diligente Diligente Célula Célula Droga Droga Aceitar Aceitar Maçante Maçante Durante Durante Terrível Terrível Pelestra Pelestra Amplo Amplo Limora Limora Algria 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 Dúvida 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 Mordida 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 Mobília 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 Importar 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 Limitar 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 Remédio 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 Altura 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 Exportar 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 Restrear 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 Algria 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 Dúvida Dúvida Mordida Mordida Mobília Imobília Importar Importar Limitar Limitar Remédio Remédio Altura Exportar Exportar Rastrear Rastrear Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Público 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 Compartilhar 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 COMPLEX 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 COMPRA 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 BURACO 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 CAMINHO 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 DEVERIA 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 CONCENTRADO 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 APOSTA 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 Duas vezes Duas vezes Público Público Compartilhar Compartilhar Complexo Complexo Compra Compra Buraco Buraco Caminho Caminho Deveria Deveria Concentrado Concentrado Aposta Aposta Solo 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 Desenvolve 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 Propósito 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 Pouco 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 Causa 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 Propriedade 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 Ponte 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 Classificação 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 Uniforme 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 Ponte Bumbiar Bombiar Bumbiar Bumbiar Bombiar Solo Solo Desenvolve. Desenvolve. Propósito. Propósito. Pouco. Pouco. Causa. Propriedade. Propriedade. Ponte. Ponte. Classificação. Classificação. Uniforme. Uniforme. Bombear. 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 Aumentar. Maravilha. 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 Murciaria. 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 Disposto. 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 Capítulo. 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 Vantagem. 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 Operar. 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 Operar Inferno 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 Excitar 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 Accido 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 Aumentar Aumentar Maravilha Maravilha Morciaria Morciaria Disposto Disposto Capítulo Capítulo Vantagem Vantagem Operar 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 Inferno 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 Excitar 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 Acido 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 Grosseiro 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 Lama 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 Balanço 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 Diminuir 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 Inundar 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 Caridade 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 Bate-papo 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 Olavo 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 Desde há Desde há Desde há Difícil 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 Grosseiro Grosseiro Lama Lama Balanço Balanço Diminuir 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 Inundar 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 Caridade Caridade Bate-papo Bate-papo Olavo 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 Desde há Desde há Desde há Difícil Difícil Jurar 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 Aplique 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 Impressionar 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 Vela 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 Machucar 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 Partida 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 Cliente 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 Multiplicar 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 Lá 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 Per Foi Lá 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 Aplique Impressionar Impressionar Vela Vela Machucar Machucar Partida Partida Cliente Cliente Multiplicar Multiplicar Lá Lá Perdoar 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 Pena 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 Embruso 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 Palco Proteger 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 Justa 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 Grau 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 Etif Ativo 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 Importante 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 Inimigo 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 Ataque 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 Pena Pena Embrulho Embrulho Palco 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 Proteger Proteger Justa 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 Grau 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 Ativo 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 Importante 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 Inimigo 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 Ataque 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 Circa 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 Funcionários 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Educado 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 Tertaruga 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 Nenhum 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 Tecnologia 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 Inteligente 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 Efeito 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 Guax 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 Cerca Cerca Funcionários Funcionários Com um ouro Com um ouro Educado Educado Tartaruga Tartaruga Nenhum Nenhum Tecnologia Tecnologia Inteligente Inteligente Efeito Efeito Gás Gás Palivo 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 Relatório 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 Relação 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 Produzir Desajo-me 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 Lidar 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 Desafio 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 Quer canta Quer canta Quer canta Quer canta Negrao Negrao Negrau Negrau Comparar 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 Pálivo 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 Relatório Relatório Relação Relação Produzir 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 Desajo Desajo Lidar 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 Desafio 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 Garganta 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 Negrau 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 Comparar 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 Emprestar 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 Empregar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Exigem 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 Pol 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 Pista 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 Adormecido 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 Faculdade 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 Arma de fogo 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 Dobrar 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 Emprestar Emprestar Empregar Empregar Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Exigem 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 Pol 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 Do Explo Edição Arma de Fogo Dobrar Dobrar Campanha 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 Significar 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 Concha 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 Claro 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 Orgulhoso 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 Sei 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 Sessão 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 Humor 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 Piloto 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 Enquanto 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 Campanha 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 Significar Significar Concha Concha Claro Claro Orgulhoso Orgulhoso Sem Sem Sessão 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 Humor Humor Piloto Piloto Enquanto Enquanto Cru 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 Amargo Amarbo 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 Nós 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 Exame 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 Susceler 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 Prata 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 Custumero 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 Lembrar 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 Cru. Amarbo. Amarbo. Noz. Noz. Exame. Exame. Suceder. Suceder. Prata. Prata. Em vez. Em vez. Costumeiro. Costumeiro. Lembrar. Lembrar. Derrota. Derrota. Deserto. 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 Intentarse. 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 Personagem. 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 Admirar. 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 Temperatura. 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 Favor. 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 Conquistar. 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 Raramente. 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 Ilha. 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 Vazo. 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 Deserto. 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 Intentar. Intentar. Personagem. Personagem. Admirar. Admirar. Temperatura. Temperatura. Favor. 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 Conquistar. Conquistar. Raramente. Raramente. Ilha. Ilha. Vazo. Vazo. Colhaita. 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 Ponto. 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 Vitória. 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 Cronograma. 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 Milhão. 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 Névoa. 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 Tesouro. 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 Patrão. 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 Fio 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 Exato 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 Colheita Colheita Ponto Ponto Vitória Vitória Cronograma Cronograma Milhão Milhão Névoa Névoa Tesouro Tesouro Patrão Patrão Fio Fio Exato 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 Soma 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Semente Curso 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 Semente 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 Concertar 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 Torre 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 Média 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 Inferior 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 Casal 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 Curso 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 Semente 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 Concertar 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 Torre 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 Third Casal Casal Experiência Exempers Experiência 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 Cultura 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Graduado 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 Multidão 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 Conduzir 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 Senhor 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 Tribunal 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 Prembular 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 Coisa 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 Experiência 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 Cultura 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 Eventual Perceplo 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 Perce Ethereum Legenda Por pouco CONDUZIR SENHOR SENHOR TRIBUNAL TRIBUNAL PREEMBULAR PREEMBULAR COISA 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 VOTO 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 CUMPRIMENTAR COMPRIMENTAR 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 RELAXAR 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 Excelente 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 Tarefa 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 Ninho 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 Contra 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 Depressivo 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 Descrever 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 Comércio 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 Voto Voto Comércio 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 Tarefa, ninho, ninho, contra, contra, depressivo, depressivo. Descrever, descrever, comércio, comércio, coragem, coragem, coragem. Coragem, próprio, próprio, próprio. Carteira. 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 Cadeia. 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 Carteira. Carteira. Fresco. 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 Fresco Internacional 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 Prejuízo 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 Deslizar 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 Importam 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 Asa 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 Coragem 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 Próprio Próprio Carteira 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 Cadeia Cadeia Fresco Fresco Internacional 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 Prejuízo Prejuízo Deslizar Deslizar Importam 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 Asa 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 Reforma 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 Militares 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 chefe, 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 bravo, 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 bravo. Sofra, 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 sofra. Amizade, amizade, amizade. Amizade, concurso, 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 concurso. Verdade, verdade, verdade. Além disso, além disso, além disso, além disso, além disso, reunir. 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 Reforma. Reforma. Militares. Militares. Chefe. Chefe. Bravo. Bravo. Sofra. Sofra. Amizade. Amizade. Concurso. Concurso. Verdade. 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 Além disso, além disso, além disso, reunir. 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 Lei. 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 Esforço. 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 Peça. 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 Cerebro. Cérebro. 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 Repetir. 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 Cumprimento. 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 Repolho. 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 Tor. 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 Tiro. Tor. Tiro. 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 Perdão. 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 Lei Lei Esforço Esforço Peça Peça Cérebro Repetir Repetir Comprimento Comprimento Repolho Tor 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 Tiro 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 Perdão Perdão Documento 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 Contraste 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 Ocorrer 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Vizinho 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 Sólido 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 Liberdade 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 Consultório 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 Negócio 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 Negar Riqueza 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 Documento Documento Contraste Contraste Ocorrer Ocorrer Em vez de Em vez de Vizinho Vizinho Solido Solido Liberdade Liberdade Consultório Consultório Negar 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 Riqueza Riqueza Pelação 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 Incentivar 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Clima 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 Carvão 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 Trabalho 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 Fraze 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 Voz 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 Loco Loco Truque 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 Plação Plação Incentivar Incentivar Em outro lugar Em outro lugar Clima Carvão Carvão Trabalho Trabalho Frase Frase Voz Voz Louco Louco Truque Truque Permanecer 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 Poluído 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 Força 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 História 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 Universidade 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 Quadra 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 eutronix 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 trigo 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 aceita 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 além 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 permanecer 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 poluir poluir força força história história universidade 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 quadra quadra eutronix 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 Além Nível 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 Editar 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 Falta 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 Solto 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 Valor 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 Imagem 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 Academia 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 Estrangeiro 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 União União Enanti União União Enanti Salto 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 Salto. Nível. Nível. Editar. Editar. Falta. Falta. Solto. Solto. Valor. Valor. Imagem. Imagem. Academia. Academia. Estrangeiro. Estrangeiro. União. União. Salto. Salto. Estante. 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 Preço. 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 Honra. 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 Lançar. 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 Nativo. 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 Trovão. 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 Acreditam. 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 Charme. Charme 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 Renda 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 Tampa 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 Estante Estante Preço Preço Honra Honra Lançar Lançar Nativo Nativo Trovão Trovão Acreditam Acreditam Charme Charme Renda 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 Tampa Tampa Autor 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 Nervoso 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 Antigo 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 Examinar 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 Guerra 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Rocha 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 Acordado 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 Águia 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 Autor Autor Nervoso Nervoso Antigo Antigo Examinar Examinar Guerra 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 Fumaça Fumaça De acordo com De acordo com Rocha 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 Acordado 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 Águia 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 Febre 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 Vergonha Geral 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 Apertar 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 Resposta 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 Função 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 Superar 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 Campo 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 Entrada 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 Febre 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 Troca 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 Vergonha 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 Geral 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 Apertar 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 Resposta Resposta Função 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 Superar 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 campo campo entrada entrada surpresa 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 chão 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 travesseiro 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 realizar 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 devicar 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 considerar 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 arrepender 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 ângulo 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 Algum lugar Melhores 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 Surpresa Surpresa Chão Travesseiro Travesseiro Realizar Realizar Debicar Debicar Considerar Considerar Arrepender Arrepender Ângulo Ângulo Algum lugar Algum lugar Melhores Melhores Queimar 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 Destruir-se 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 Reduzir 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 Arrumado 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 Útil 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 Culpa 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 Diferente 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 A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI Confortável 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 Vários 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 Queimar Queimar Destruir-se Destruir-se Reduzir 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 Arrumado Arrumado Útil Útil Culpa 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 Diferente Diferente A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI Confortável Confortável Vários Vários Plano 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 Espalhar 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 Ainda 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 Exemplo 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 Molhado 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 Cega 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 Competir 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 Levantar 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 Falso 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 Chateado 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 Plano Plano Espalhar 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 Ainda 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 Exemplo 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 Molhado 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 Segue 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 Prom onu Defere Obrigado E Não Deste empréstimo montanha imagina 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 de fato de fato de fato de fato talento talento confiar em confiar em ferro 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 coveniente 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 magra 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 empréstimo 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 montanha montanha imagina 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 Confiar em Ferro Ferro Gerir Gerir Conveniente Conveniente Magra Empresa 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 Escopo 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 Salve 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 Solteiro 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 Mastigar 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 Salário, 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 aviante, 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 tosse. Tosse, 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 o, 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 empresa, empresa, escopo, escopo, salve, salve. Solteiro Mastigás Mastigás Companheiro Salário Salário Aviante Aviante Tosse Tosse O O Objetivo 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 Agulha 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 Escorregar 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 Estrutura 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 Lev, 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 lev. Ceremonia, cerimônia, cerimônia. Ceremonia, curioso, 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 val, val, val. Val, dívida, dívida, dívida. Fortuna, Fortuna, Fortuna. Objetivo, Objetivo. Agulha, escorregar. Estrutura, Estrutura. Lev, 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 cerimônia, cerimônia. Curioso, curioso, val, val. Dívida, dívida. Fortuna, Fortuna. Forma. Superfície. Forma. Forma 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 Expressar 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 Providenciar 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 Arma 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 C C C C Honesto 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 Unidade 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 Casar 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 Fisica 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 Superfície Superfície Forma Forma Expressar Expressar Providenciar Providenciar Arma 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 C C C Honesto 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 Unidade 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 Casar 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 Fisica 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 Sobrinho 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 tendência 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 Compor 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 Congelar 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 Vivo 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 Paciente 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 Preparar 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 Altamente 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 Interesse 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Sobrinho Sobrinho Tendência Tendência Compor Compor Congelar Congelar Vivo Vivo Paciente Paciente Preparar Preparar Altamente Altamente Interesse Interesse Assim sendo Assim sendo Poema 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 Compostível 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 Possível 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 Montente 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 Diretor 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 Bastante 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 Ordenar 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 Electric Electricum 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 Função 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 colina 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 poema poema combustível combustível possível possível montante montante diretor diretor bastante bastante ordenar ordenar elétrico elétrico função função colina colina princípio qued ő spatial sådan enfim Sangue, 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 andorinha, 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 um negócio. Um negócio, um negócio, um negócio, prazo, 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 prazo. Cadiz Respeito. Cadiz Respeito. Cadiz Respeito. Cadiz Respeito. Relativo. 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 Provar. 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 Idiota. 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 Princípio Princípio Sangue Sangue Andorinha Andorinha Um negócio Um negócio Prazo Prazo Que diz respeito Que diz respeito Tal Tal Relativo Relativo Provar Provar Idiota Idiota Moeda 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 Dinheiro 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 Romântico 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 Rápido 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 Departamento 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 Cotovelo 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 Ansioso 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 Guarda 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 Muito 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 Falhou 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 Moeda 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 Dinheiro Dinheiro Romântico Romântico Rápido 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 Departamento Departamento Cotovelo 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 Ansioso 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 Guarda 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 Muito 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 Falhou 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 Defender 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 Solta, 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 solta. Previsão, 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 previsão. Previsão, projeto, 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 projetos, escriturário, escriturário. Escriturário Escriturário Grosso 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 Aconselhar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Enganar 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 Defender Defender Sombra 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 Solta 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 Previsão Previsão Projeto 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 Escriturário 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 Grosso 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 Aconselhar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Enganar 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 exército 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 Sniante 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 Asidar 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 Local 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 Cintura 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 Vista 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 Figura Língua 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 Poder 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 Recuperar Recuperar Exército Exército Semente 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 Azidar Azidar Local Local Cintura Cintura Lista 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 Figura Figura Língua Língua Poder 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Batida 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 comprimido habilidade 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 tratar 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 decidir decidir desapontado 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 comunicar 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 obedecer 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 desenho animado desenho animado batida 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 comprimido comprimido habilidade habilidade tratar 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 júnior júnior decidir decidir c Xavier acerclie quer desaparecer comunicada desapontade desapontado desapontado Comunicar Comunicar Obedecer Obedecer Acertar 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 Consiste 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 Tigela 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 Silêncio 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 Complicado 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 Adolescente 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 Ašu 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 Lišu 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 Horrón 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 Exercício 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 Acertar 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 Porque Consiste Consiste Tigela Tigela Silêncio Silêncio Complicado Complicado Adolescente Adolescente Acho Acho Lixo Lixo Horror Horror Exercício Exercício Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Gussar 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 Aldeia 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 Retorna 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 Vão 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 Introduzir 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 Conjunto 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 Capitão 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 Marca 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 Aguentar 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 Muito pequeno Muito pequeno Conjunto Caçam 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 Aldeia 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 Retorna 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 Vão Vão Introduzir Introduzir Conjunto Conjunto Capitão Capitão Marca Marca Aguentar Aguentar Sussurro 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 De várias De várias De várias De várias Futuro 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 Ramo 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 Instante 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 Sair 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 Escalar 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 Juntz Suola 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 Suave 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 Sussurro Sussurro De várias De várias De várias De várias Futuro Futuro Bez Ramo 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 Instante 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 Sair Sair Escalar Escalar Junte-se Junte-se Cebola Cebola Suave Suave Folha 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 Acima 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 Espaço 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 Coltar 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 Alarme 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 Refeição 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 Resultado Proveja 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 Ganhar 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 Stomagum 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 Folha Folha Acima Acima Espaço Espaço Coltar Coltar Alarme 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 Refeição Refeição Resultado Resultado Proveja 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 Ganhar 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 Estômago Estômago Pele Pél 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 Revista 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 Tentativa 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 Desperdício 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 Entrar 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 Dobre 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 Vásico Básico 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 Advertir 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 Difundido 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 Anunciar 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 Péu 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 Desperdício. Entrar. Entrar. Dobra. Dobra. Básico. Básico. Advertir. Advertir. Difundido. Difundido. Anunciar. Anunciar. Memória. 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 Admitem. 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 Remover. 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 Araia. 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 especialmente corrigir corrigir fluxo 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 Memória Memória Admitem Admitem Remover Remover Areia Dour Dour Especialmente Especialmente Corrigir Corrigir Fluxo Fluxo Menor Menor Calor Medo 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 Fronteira 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 Aluno 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 Culpado 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 Médio 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 Apesar 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 Acidente Acidente Atrás 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 Discutir 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 Medo Medo Fronteira Fronteira Aluno 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 Culpado Culpado Médio Médio Apesar Apesar Informar Informar Acidente 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 Atrás Atrás Discutir Discutir Explicar 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 INVENTAR INVENTAR COMPLETO 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 DEVE 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 VERBEIRO 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 ENVERGONHADO ENVERGONHAVO 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 CONTATO 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 MUSCULO 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 Cruz, fechares, 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 explicar, explicar, inventar, inventar, completo, completo, devo, berbeiro, berbeiro, envergonhado, envergonhado, contato, contato, músculo, músculo, cruz, cruz, fechares, fechares, desastre, 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 maconha, 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 Assine com a cabeça. Já. 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 Pressione. 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 Líquido. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Problema. 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 Esfregar. 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 Envolver. 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 Desastre. 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 Maconha. Maconha. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Já. Já. Pressione. Pressione. Líquido. Líquido. de novo. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. problema. 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 Esfregar. Esfregar. Envolver Envolver Pressa 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 Movimento 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 Brilho 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 Coletar 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 Escravo 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 Tempestade 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 Marinha 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 Exibição 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 gramática 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 redação 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 pressa pressa movimento movimento brilho brilho clonetar 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 escravo escravo tempestade tempestade marinha marinha exibição exibição gramática gramática redação redação hábito 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 voar 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 conteres 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 independente 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 Estúpido, 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 cancelar, 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 qualidade. Qualidade, qualidade, qualidade. Posada, 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 posada. Geração, geração, geração. Sabedoria, sabedoria. Sabedoria, sabedoria. Hábito, hábito. Voar, voar. Conter, conter. Independente, independente. Estúpido, estúpido. Cancelar, cancelar, cancelar. Qualidade, qualidade. Posada, posada. Geração, geração. Sabedoria, sabedoria. Necessário, necessário. Necessário, necessário. Facto, facto. Facto, facto. Golpe. 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 Trilho. Trilho 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 Viver 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 Coção 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 Especial 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 Espero 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 Durido 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 Auxiliado 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 Necessário Necessário Facto Facto Golpe Golpe Trilho Trilho Viver 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 Coção Coção Especial Especial Espero 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 Durido Durido Auxiliado Auxiliado Teto 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 Momento 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 Ganho 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 Orar Trancar 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 Animado 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 Sotaque 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 Preders Preders Perder-se Perder-se Carreira 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 Piadosos Pilosos 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 Teto Teto Momento Momento Ganho Ganho Orar Orar Trancar Trancar Animado Animado Sotaque 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 Perder-se Perder-se Carreira Carreira Perder-se 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 Tímido 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 Região 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 Rota 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 Carregar 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 Cibonet 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 exceto exceto inveja inveja cidadão 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 borracha borracha tímido tímido região região rota carregar carregar cibonete cibonete cegue cegue exceto exceto inveja inveja cidadão 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 selvagem 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 Provável 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 Em dobro Em dobro Em dobro Através 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 Prémio 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 Sujeito 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 Jornal 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 Conversação 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 Manga 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 Porto 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 Selvagem Selvagem Provável Provável Em dobro Em dobro Através Através Prémio Prémio Sujeito Sujeito Jornal Jornal Conversação Conversação Manga 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 Porto Porto Fundo 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Inseto 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 Nação 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 Guia 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 Dentro 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 Dúzia 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 De repente De repente De repente Adulto 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 Amostra 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 Fundo Fundo Quadro Armação Quadro Armação Inseto Inseto Nação Nação Guia 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 Dentro 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 De repente De repente Adulto Adulto Amostra 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 Que Amostra Amostra TF Amostra Amostra Obrigado.